Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Gabriel Squillet no YouTube. Eu sou técnico com amplo conhecimento na área de CFTV, atuante nas áreas de tecnologia da informação, tecnologia da segurança e vou ser o seu mentor neste e em vários outros vídeos instrutivos. Então, vem com a gente que a aprendizagem só está começando! A partir desse vídeo, nós começamos aqui uma série de instruções muito objetivas de como utilizar as funções do sistema DigiFort. O DigiFort é uma VMS, traduzindo aí do inglês, Video Management System, ou seja, um sistema de gerenciamento de vídeos. Quando se existe um circuito de CFTV com muitas câmeras e nós precisamos gerenciar todas elas em um único software, né? Geralmente são câmeras IPs e se você chegou até aqui é porque você precisa ampliar os seus conhecimentos ou até mesmo aprender sobre como operar o programa. Então, eu já vou abrir aqui, sem muita enrolação, o meu DigiFort e nós vamos começar com o nível operador, que são aquelas pessoas que vão precisar das câmeras de segurança para monitorar o local, para vigiar um local específico onde tenha uma ou diversas câmeras por aí. Então, esse é o cliente de monitoramento do DigiFort o nosso cliente de administração, que é para a parte avançada voltada a técnicos, nós temos que... eu vou abordar isso mais tarde. Então, o seu administrador do sistema aí primeiramente vai ter que te passar um login e senha para você conseguir entrar no sistema de câmeras aí, né? É uma parte da segurança. Então, o que acontece? Nós vamos, primeiramente, fazer o nosso login e aí vai ficar verdinho aqui do lado significa que ele conectou com sucesso e depois nós já vamos ter aqui algumas opções. Se nós expandirmos esse câmeras aqui, essa opção de câmeras do lado direito, nós vamos ver todas as câmeras que temos cadastradas no nosso sistema. Eu tenho aqui já uma câmera em tempo real, estou mostrando para vocês e vou, primeiramente, dizer que existem vários tipos de câmera. existem as câmeras fixas, as câmeras LPRs, OCRs que leem e capturam placas de carro, existem as câmeras varifocais que focam e desfocam o local específico, nós temos as Speed Doms, que são câmeras como essa aqui, já deixei até aberto aqui para mostrar para vocês, ela gira em 360 graus e vai para cima e para baixo com a imagem, ela movimenta a imagem para cima e para baixo e para os lados, em 360 na horizontal. Então, essa câmera é uma que temos já aqui no exemplo do cliente de monitoramento do Digiforte. Notem aqui que nós estamos com essa câmera aberta e se nós clicarmos sobre qualquer parte da imagem, nota que na borda existe uma linha vermelha. O que isso quer dizer? quer dizer que nós assumimos o controle dessa câmera para movimentarmos ela. Logo aqui do lado direito, existe o controle PTZ, onde nós podemos fazer aqui o nosso movimento para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Além desses movimentos verticais e horizontais, nós temos aqui também um sinal de mais e um sinal de menos. O que isso significa? Significa que no sinal de mais, quando nós clicarmos, nós vamos dar um zoom ou podemos clicar no menos para tirar o zoom de um local específico em que nós quisermos focarmos. Nós temos também aqui uma barra de velocidade logo abaixo, que é essa que está aqui com quase 50% dela em azul. Nota aqui a velocidade em que nós estamos nesse momento e eu vou aumentar essa barra aqui, vai ficar azulzinho, quase que por inteira. E nota que quando eu movimentar, a imagem gira muito mais rápido do que ela estava anteriormente. Se eu vir aqui, quanto maior ou quanto menor nós preenchermos essa barra de velocidade ali, a imagem vai se movimentar mais rápido ou mais devagar. Existem também aqui no cliente de monitoramento uma opção para nós fazermos o foco rápido de algo específico, que é muito interessante. Basta você clicar com o botão direito, segurar o clique, arrastar, aí ele vai criar um quadradinho dessa forma aí e quando a gente soltar, o que ele faz? Ele já vai e foca centralizando naquele local que nós fizemos esse quadradinho. Se nós fizermos de novo, ele vai dar o zoom até chegar em seu zoom máximo. Então, notem aí que, tendo em mente essas funções aí, já sabendo como utilizá-las, você já tem boa parte da ciência de como monitorar e controlar uma câmera Speed Dome ou qualquer outra que tenha as funções de movimento. Nós temos aqui essa bela imagem em cima de uma das nossas torres, onde temos uma câmera lá no alto e notem aí que eu vou dar um zoom, tirar um zoom. Nós podemos operar essa câmera da maneira que quisermos, ok? Mais lento, mais devagar, para os lados. E vou ficando por aqui uma função bem objetiva. Vou mostrar para vocês também que existe aqui o nosso joystick visual e caso nós cliquemos nele, nós podemos também fazer o movimento mais refinadamente. Nota que quando eu cliquei aqui no homenzinho, apareceu esse x aqui, esse sinal de mais, com mais ou menos aqui. Isso significa que nós podemos dar zoom e tirar zoom de um local específico em que nós quisermos utilizá-lo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero vocês aí nos próximos vídeos para conhecer as próximas funções da parte operacional e sucessivamente da parte administrativa do Digiforte, ok? Um grande abraço a todos. Espero aí sua inscrição, sua participação nos comentários e até mais.